Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou começar por esse pedido belíssimo da Mara, que eu comentei com vocês até no Instagram, que eu ia mostrar o pedido dela. E tem vários outros também que eu separei. Então se inscreve no canal, deixa o like, porque esse pedido da Mara e todos os outros estão incríveis, impecáveis, super coloridos também. Escolhi começar aqui pelas canetas em gel. Ela comprou vários modelos da Jimmy, que ela é muito, muito legal. Inclusive, eu uso aqui na loja, quer ver? Eu tenho até aqui. Ela é muito bonita, tem um corpinho branco perolado e as cores são perfeitas, bem vibrantes. E a pontinha é agulha. Adoro esse tipo de ponta. Então aqui tem o kit pastel, tem o kit neon. Ela também pediu este modelinho, que é de cores fashion e de cores metálicas. O de cores metálicas, inclusive, dá pra usar em papel mais escuro, ó. Tá vendo a indicação? E as cores são maravilhosas, né? Olha isso, gente. Perfeito, adoro esse kit. Gente, também temos aqui marca-texto. Esse aqui é o modelo apagável, da Cislumine. Muito legal, gente. É um canetão bem bonito. E aqui temos as cinco cores. Esse amarelo, ele é mais neon, tá bom? As outras cores são mais pastel. De um lado, a gente faz a marcação e do outro, você apaga. E aí, cada caneta tem a sua pontinha branca também. Mais um estilo de marca-texto. E esse aqui é um pouco mais diferente. É o marca-texto em fita. Ela comprou na cor rosa e na cor verde. Como que ele funciona? Como se fosse um corretivo, sabe? Como se fosse a fita decorativa. Você vai passando e aí sai o marca-texto. Fica exatamente assim, tá? Aqui também temos a nova Estabilo. Essa daqui são as quatro cores novas. E ela comprou do modelinho Swing Cool. Maravilhosas. Wash Tape Holográfica. Essa é da BRW. Aqui embaixo tem várias canetinhas avulsas. Vou primeiro organizar pra mostrar pra vocês. Mas, enquanto isso, temos aqui também essa brush, que ela é mágica. Ela vai escrever nessas cores aqui de cima. E quando a gente passa essa pontinha branca, ela fica dessa cor mais clara. Então, muito legal. Caneta com cheirinho. Essa aqui é a hidrocor da Tris. Vem oito cores no total e tem cheirinho de fruta. E olha o corpinho que lindinho. Maravilhoso. Mais canetas. Essa daqui também é gel, mas ela é mais fininha, tá vendo? Ela é da Tris. Eu adoro esse modelo. Inkfinity. E olha isso. As pontinhas são diferentes, tá? Prato e dourado é 1.0. As cores básicas são 06. E as coloridinhas 07. E aí vem nesse estojinho bem lindo. Maravilhoso. Canetinha da Molinha. Esse aqui é o modelo Glitter. Tem seis cores no total. Mais modelos de washtape. Tem aqui o modelo Glossy. E agora a gente recebeu também com a cor turquesa. Bem bonito. Mini washtape. Essa daqui é a Fresh Colors. Ela é mais fininha, tá vendo? Deixa eu mostrar o tamanho pra vocês. Olha a diferença. É uma washtape mais fininha. Mais um modelo de washtape. Esse daqui é o modelinho Fun. Tem também esse aqui que é do estilo de sereia. Bloquinhos. Esse modelo é o branco pautado. Que é muito, muito legal. Vem com 50 folhas. E também tem um bloquinho vintage. Tem aqui a cor preta, verde, musgo, ouro e bordô. Gente, queria mostrar pra vocês essa colinha. E ela é muito legal. Ela é colorida e triangular. Coisa mais fofa. E é da Léo e Léo. Tem também aqui os modelinhos das canetas borracha. Aqui esses três são da linha Love. Tem também as borrachinhas coloridas. E esse daqui também é da Moline, mas esse é da Mini. Muito bonitinho. Super prático também. Olha só que demais, né? Muito bonito. Olha isso, gente. Tem aqui todos os brilhinhos. Coisa mais chique. Colinha em fita. Modelo da Léo Art. Vem 8 metros de cola. Bloquinhos super fofos. Esses daqui são da linha Azul, da BRW. Então é o kitzinho com 5 modelos sortidos. E aqui embaixo tem várias coisas super legais. Várias canetinhas que eu amo. Tem a coleção completa da CIS Minus. Que são essas canetas aqui da CIS. E olha só que cores lindas. Corpinho super minimalista também. E a pontinha é maravilhosa. É uma esferográfica, ponta 04. Lapiseira da Tris. Modelinho Poir. Aqui também tem outra caneta da Tris. Essa aqui é a Tris Letts 1.0. Pontinha média. Na cor rosa. Caneta da Mini. Modelinho Fashion. Tem até um brilhante aqui em cima. Um diamantinho bonitinho. Muito fofinho e muito boa também. E marca texto em glitter. Esses daqui são da Molin. Que tem bastante brilho. São maravilhosos. Também vi por aqui a marca texto. Ecológica. Que é da Tilibra. Ela é super neon. E pra finalizar. Temos aqui também esses adesivos para planner. E também este bloquinho pautado. Colorido da BRW. O próximo pedido é da Fernanda. E olha que lindas escolhas dela. Eu fiquei muito feliz que ela comprou essa caderneta. Gente, eu amo essa caderneta. E acho que tá esgotando na real. Também tem aqui esse giz da Tris. Canetinhas vintage. Chegou reposição. Pontinha 04. As cores são bem bonitas. Bloquinhos. Esses bloquinhos estão um sucesso no nosso site. Esse aqui é o modelo pautado. E esse aqui é o modelo colorido. Olha que demais, né? A Fê também comprou aqui três modelos da linha City. Da Molin. E essa caneta é tudo, gente. Ela é muito boa. Pontinha média na cor azul. E olha só o design. Que demais. E também temos aqui dois suportes para fita. Que no caso, né? A gente vai usar com as washtapes. Maravilhosas. E dá pra empilhar. Mais um pedido belíssimo por aqui. Esse daqui é o pedido da Adrine, gente. Olha que demais. Ela comprou a caneta apagável, né? No caso, marca texto. Que é a Cislumine X. Ela comprou na cor lilás. Tem aqui os lápis perolados da Léo e Léo. Comprou dois. Muito bonitinhos. Uma caneta esferográfica. My Tech. Que tem essa pontinha agulha. Que é tudo. Na cor preta. Gel branca. Um pochete preto, claro, né? Fitinha de nuvem. E olhem isso, gente. Fitinha de comidinhas. Coisa mais linda. E também um caderno argolado da Finideia. Trouxe um modelinho aberto aqui pra vocês verem. Ele é muito, muito bonito. Ele tá praticamente esgotado ali no site. E olhem só. Ele vem com bastante refil também. Além das divisórias e também do marca página. E agora chegou a hora do pedido da Kelly. Que tá lindo demais. Eu amo essa caneta que é a Cistrigel. Ela tem uma ponta muito boa. Corpinho triangular. E o melhor que é essas metálicas. Também ficam ótimas em papel mais escuro. A Kelly também comprou fita corretiva de cenoura. Washt Tape de comidinhas. Olha que fofurinha. Da Leo Arte. Tem também aqui o Clips da BRW. Em tons pastel. Caneta fininha também da BRW. Essa 04 Neon. E uma fitinha decorativa de signos. Esse pedido da Isabelle tá demais. Gente, amo esse lápis de cor da BRW. Sério. Tem um ótimo custo-benefício. De verdade. Aqui tem o lápis metálico. E aqui tem o kit tom pastel. Ela também comprou o kitzinho panda da Leo e Leo. Coisa mais fofinha. Ele vem com o lápis decorado. Um apontador. E uma borrachinha muito fofinha. E olhem este planner que lindeza. Ele é da Tilibra. De unicórnio. E ele é todo trabalhado no tom pastel. Também é super interativo. Tem cartela de adesivos. Muito bacana. Achei a coisa mais linda. Esse pedido da Beatriz. Gente. Ela comprou aqui a Cis Lumine. Na cor rosa. Que é o marca texto apagável. Essa caneta aqui que é tudo. Que é 1.0. Da Jetstream. Da Uniball. Muito boa. Desliza demais. Lapiseira. Essa aqui é a da Staedtler. Na cor azul. 0.05. Canetas em gel. Essas três são da Gelix. E elas tem glitter. E também uma caneta gel branca da Molin. Além das cores avulsas. A Bia também comprou aqui o kit da Gelix. Com 10 cores. E aqui vem as cores básicas. E também várias coloridinhas. Muito legal esse kit. Marca texto em gel também. Que é ótimo. Para não passar para o outro lado. Para não vazar. Dá para usar em bíblia. Vai de meco também. Bloquinhos. Um pautado na cor branca. Esse daqui que é o Eagle. Na cor preta. E também tem aqui uma fita corretiva. Essa aqui é da Léo e Léo. Da Joucar. E também um kitzinho vintage da BRW.04. Maior sucesso. Amei demais esse pedido da Camila. Gente. A minha cara esse pedido. Sério. Tem aqui a Brush Magic da BRW. Fitinha de cenoura. Que é a coisa mais fofinha. Mini grampeador da Mini. Olha isso, gente. Ele já vem com os grampinhos aqui embaixo. Ou vem com a caixinha. Mini estilete na cor azul. Bloco pautado. Esse aqui é o modelo da BRW. Que ele é coloridinho. Régua da Mini também. Essa aqui é a transparente. Que vem com os formatinhos. E aí quando a gente abre. Ela fica com 30 centímetros. Essa é a Gel. Da Gelix. Que é da CIS. Que eu acabei de mostrar. Estou falando para vocês. Está um sucesso. E também tem aqui borrachas e canetas. Essas daqui são da Mini. Muito bonitinhas. Ela pediu essas estampas em específico. E também tem aqui duas borrachas. A de panda e a de lhama. E a Pamela garantiu as canetas perfumadas. Do Mr. Sketch. Kitzinho neon. Um estojo mini bubble. Na cor rosa. Olha que lindo. Eu adoro esses hiper trator. Eu acho a coisa mais linda. Fitinha decorativa de bandeirinhas. A régua da Mini. Também transparente. E duas canetas da Moline. Raiz gel. Uma na cor preta. E uma na cor branca. Elas tem essa ponta aqui. Maravilhosa. Esse pedido da Suelene. Está lindo demais. Olha que legal. Ela comprou a Fine Vintage. Da BRW. O novo colchite da Eagle. Que é esse modelinho craft. De coração. Eu adorei esse modelo. Muito legal. Marca texto vintage. Também da BRW. Vem com cinco cores. Preta. Cinza. Beige. Bordô. E turquesa. Maravilhoso. E um kit também da Gelix. Com dez cores. Além dessa borrachinha. Super fofa. Da Tilibra. E ela é com cheirinho. Vem até com recadinho importante. Esse aqui é o pedido da Marina. Eu adorei as escolhas dela. Tem aqui essa washi tape holográfica da Tilibra. Que é a coisa mais brilhosa. Muito linda. Aqui também tem as canetinhas com glitter da Moline. São seis cores em total. Mini estilete na cor azul. E também tem aqui uma fitinha corretiva. Em formato de nuvem. Além da caneta gel branca da Moline. E esse daqui é um outro pedido da Suelene. Que ficou demais. Temos aqui canetas da Moline. Tem essa da Jolie. Que é muito legal. Que tem várias cores. Caneta gel branca. Uma fitinha de panda maravilhosa. Um kit de marca texto com glitter da Moline. E várias e várias borrachinhas. Que ela falou que não tem coragem de usar, gente. Que ela coleciona. E olha quantas. É muito fofa, né? Essa aqui é da Tilibra. E ela também pediu esse estojo bubble na cor amarela. Que é um dos meus queridinhos. E também vai ganhar uma eco bag de presente. Vocês sempre falam. Mas quando você estiver organizando a caixa e tal. Mostra aqui pra gente. Essa parte aqui é a que fica em seguida da separação. A gente confere pra ver se tá ok. Separa brinde. Coloca os itens que são soltinhos assim, ó. Um saquinho pra ir bem embalado. E aí a gente encaixa pra ver se tá ok. Depois é a parte de colocar o papel de seda. E embalar bonitinho. Agora é só hora de conferir pra ver se tá ok. Se esse tamanho de caixa está ok também. E é isso, ó. Aqui a gente vai encaixando. Tipo Lego mesmo, viu gente? Então provavelmente vai nessa caixa. Só falta encaixar melhorzinho. Mas aí vai certo. E não vai balançando, sabe? Tem que ir bem direitinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou gravar mais vezes pra vocês. Esses assim, separando, embalando. E vocês também me pediram um embalando total, né? Colocando seda. E aí eu vou gravar também, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.